Nacional TV de volta no Shop Tour mostrando que você realmente compra um produto com tecnologia, com qualidade, pagando de forma especial, com desconto e com variedade, né? E planos especiais em até 7 vezes, ou a maior parte dos produtos em 4 vezes sem juros. Olha um exemplo legal, olha. Esse aqui é Emerson com CD, com deck, alça, antena, garantia de fábrica. Tá saindo R$ 220,00 em 2 de R$ 110,00. Só um CD custa mais do que isso, R$ 220,00 em 2 de R$ 110,00. Superpreço, gente. Aqui, ó, produtos usados. Dá uma olhada. Esse aqui é um videocassete hi-fi estéreo da Sony. Chega a ser lançamento lá fora e nós já temos. É usado em 4 vezes sem juros, 10% de desconto, 4 vezes sem juros e o primeiro para 15 dias. Super vídeo, hein? Olha aqui, produto usado. Não parece, né? Mas é, produto usado, a nossa TV é difícil da gente. Tudo usado aqui, olha, dá uma olhada. Micro System, linha completa usada. E o usado tem um preço formidável. Gente, olha a linha de informática deles. Impressoras IBM, computador com kit multimídia. Aliás, esse computador está com preço bom, né? Esse está na promoção legal. Esse é um 486 DX266 com kit multimídia single speed. Está saindo. Uma promoção especial e tem 3 anos de garantia. 2,350 em 3 de 783. Esse daqui, olha, é o kit multimídia Discovery 16. 16 com 8 CDs com 15 títulos. Acompanhe o microfone completo com garantia de troca. Inclusive, está saindo 590 em 2,295 ou num plano especial em até 7 vezes. Nesse final de semana tem promoção de usados com 10% de desconto e o primeiro check-in para daqui a 15 dias. Isso porque eles dividem em 4 vezes. Silva Bueno, um 287 no Ipiranga. Shopping Jardim Sul e Shopping Center Norte. Deixando essa outra promoção que veio na cabeça agora. Produto usado, você pode pagar em 3 vezes sem juros. 30, 60 e 90 dias. Não dá entrada nenhuma. Primeiro vai daqui 30, 60 e 90. Legal. 915-7888. Nacional TV. Vale.